Este samba que é visto de maracatu Samba de preto velho, samba de preto tru Este samba que é visto de maracatu Samba de preto velho, samba de preto tru Mas que nada, o samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mas que nada, o samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Este samba que é visto de maracatu Samba de preto velho, samba de preto tru Este samba que é visto de maracatu Samba de preto velho, samba de preto tru Samba de preto velho, samba de preto velho Opa, opa, opa Samba de preto velho Samba de preto velho, samba de preto velho Samba de preto velho, samba de preto velho Samba de preto velho, samba de preto velho, samba de preto velho Você me deu também Amor de verdade, eu sou certinho Foi por você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você só faz parte da minha vida E fica tão difícil se dividir Você me deu e quero Vos carinhos e na massa Ai, eu vim com de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Amor, amor, quem tá morta Traz de todo meu sorriso Se você não posso ser feliz Se feliz Mal acostumado Mô se me deixou Mal acostumado Com o seu amor Com o seu amor Quem tá morta Traz de todo meu sorriso Se você não posso ser E... Fez